PT de Cidade Tiradentes, do Cláubi, de Emerino Matarazzo, da Romilda, presidente do PT Guaianazes e do Gomes, de Itaquera. Logo mais nós vamos estar lá em Itaquera, né Gomes? Vamos passar a palavra então para o nosso companheiro Carlos Zagatini, aviso com os demais com 5 e 2. Muito obrigado, queria cumprimentar aqui a toda a mesa em primeiro lugar, cumprimentar os nossos companheiros candidatos, pré-candidatos, o Laércio, cumprimentar os presidentes e dirigentes dos zonais, principalmente cumprimentar a toda a militância do nosso Partido dos Trabalhadores, as nossas companheiras e aos nossos companheiros que vêm aqui participar desse debate, que é um debate fundamental para a gente começar a constituir a nossa plataforma política, a nossa estratégia para disputar e para ganhar essas eleições. Essas eleições, companheiros, elas não são como as que nós disputamos anteriormente. Elas têm uma nova forma de disputar. Nós estamos enfrentando um governo federal que a cada dia ataca mais o povo brasileiro. Ataca o povo reprimindo. Ataca o povo retirando a liberdade. Ataca o povo com todo tipo de agressão moral. E ataca o povo com medidas econômicas. Vocês estão vendo, são mais de 12 milhões de desempregados. Na cidade de São Paulo, nós temos mais de um milhão de pessoas desempregadas. É um governo que fez toda a propaganda de fim de ano, dizendo que a economia estava se recuperando. E agora nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o PIB aumentou só um pouquinho. Eles já estão dizendo que não vai ser tudo isso esse ano. As vendas caíram. A indústria caiu, a produção. As pessoas estão trabalhando. As que conseguem emprego é precarizado. Sem os direitos. É um governo que desgraça o povo brasileiro. Esse governo, ele tem que terminar o mais rápido possível. Nós não podemos continuar tendo um governo desse tipo, que entrega o país. E agora, nós estamos vendo a greve dos companheiros petroleiros. São 15 dias de greve hoje. Nós temos que formar um comitê de apoio aos petroleiros. Porque não é só uma luta sindical. É uma luta em defesa da soberania nacional. Os petroleiros precisam da solidariedade do PT, companheiros. Nós precisamos organizar. E nós precisamos, nessa eleição, constituir essa força que se oponha de frente ao governo federal e ao governo estadual e municipal, que são tucanos, que têm a mesma plataforma neoliberal, destruidora de direitos, destruidora da economia, destruidora de empregos. É um governo que permite à polícia militar esculachar qualquer pessoa do povo aí num baile funk, assassinar os meninos como fizeram no Paraisópolis. Nós precisamos parar com isso. São Paulo precisa ser a capital da democracia. A São Paulo precisa ser a capital dos direitos. Nós precisamos ter um governo aqui que seja exatamente o oposto do que é o governo Bolsonaro, do que é o governo Dória, do que é o governo Covas. Essa é a nossa questão. Nós temos que polarizar completamente nessa eleição. Então, gente, nós precisamos tratar, em primeiro lugar, a democracia. Segundo lugar, o aumento da desigualdade. Nós estamos observando, e aí fizeram até pesquisa, são mais de 30 mil pessoas morando na rua. São milhares de pessoas trabalhando para aplicativo sem nenhum direito, sem nenhuma perspectiva. São milhões de desempregados. O aumento da desigualdade é reconhecido até pelo Bruno Covas. E como é que nós vamos enfrentar isso? Aí que é a diferença. Porque o Bruno Covas não tem proposta para resolver esse problema. E a resposta deles é privatizar, privatizar, privatizar. É entregar para o capital, para os capitalistas, aquilo que tem de público. É para aumentar ainda mais as despesas do povo. Porque eles querem não é só privatizar o autódromo, privatizar o Paquembu. Eles vão querer privatizar a educação pública. Eles vão querer privatizar a saúde do SUS. Eles vão querer levar um plano muito mais longo para frente. Por isso que nós precisamos barrar eles. E nós precisamos criar um sistema de tributação justa nessa cidade. Porque o orçamento, os 60, 70 bilhões que nós temos de arrecadação, eles são insuficientes para a gente enfrentar desigualdade. Nós precisamos tirar uma parte dos super lucros dos bilionários da cidade de São Paulo. Nós precisamos reduzir esses super lucros e investir para melhorar a vida do povo. Reforçar o Bolsa Família. Nós precisamos investir em projetos habitacionais, gerando emprego com pequenas empreiteiras, pequenos empreiteiros, microempreendedores. Nós não podemos fazer importação de uniforme da China. Nós temos que constituir cooperativas de costureira para costurar os uniformes das crianças aqui em São Paulo. Nós precisamos gerar emprego na periferia. E a Zona Leste tem um problema crônico. Não é só o desemprego. A Zona Leste desloca todo dia um milhão ou mais de um milhão de pessoas para outra região da cidade para trabalhar. E se constrói metrô, se constrói trem, se constrói corredor de ônibus, nós precisamos gerar emprego na Zona Leste. Nós precisamos ter um projeto de incentivo aos centros de bairro para gerar uma condição de negócios onde os pequenos empresários possam contratar o trabalhador e a trabalhadora. desenvolver esses centros comerciais para que a gente possa ter uma perspectiva de trabalhar na própria Zona Leste. Por que que Poá, Ferraz, Itacoa tem seus centros, tem seu desenvolvimento e tem seus empregos? São Paulo, a Zona Leste tem que ter também. Por isso, minha gente, nós temos que enfrentar essas eleições com outra perspectiva. Com a perspectiva de polarizar a eleição. Não dá para a gente fazer uma campanha morna. Não dá para a gente fazer uma campanha como nós fizemos outras vezes. A disputa agora é radicalizada porque o povo está sofrendo na pele as consequências desse modelo. Está sentindo que a coisa não tem perspectiva. E nós do PT, que já fizemos outras vezes, que temos muita coisa para apresentar, nós temos que dizer que nós vamos fazer um combate frontal à questão da desigualdade. E a desigualdade não é só social, não. É a desigualdade racial. É a desigualdade de gênero. É a desigualdade que se manifesta de várias formas. Que a mulher ganha menos que o homem. Que o negro e a negra têm menos oportunidade que o branco. Essas coisas nós temos que ter uma prefeitura que seja capaz de dar outra perspectiva. E aí, minha gente, eu quero dizer que o prefeito de São Paulo tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. O prefeito não pode viver no gabinete. O prefeito não pode viver fechado, longe do povo. Não pode deixar de visitar os bairros de sábado e domingo, de conversar com o povo, de ouvir as reclamações e até mesmo ser xingado. E até mesmo ser xingado. Mas tem que andar. E isso tem que servir de exemplo para os secretários. Os secretários também não podem ficar fechados na secretaria, não. Tem que abrir as portas. E os subprefeitos não podem ter subprefeito que não esteja comprometido com esse programa que nós vamos ganhar as eleições. Subprefeito tem que ser de porta aberta, atendendo o povo. E o PT vai ter que ser ouvido para discutir quem vai ser o subprefeito, quem vai ser o secretário. Nós vamos implantar uma nova forma, inclusive no PT. Inclusive no PT. Porque não venham me dizer que o nosso governo foi perfeito. Nosso governo teve problemas. E o principal problema foi não saber ouvir, em primeiro lugar, a nossa militância. Em segundo lugar, o povo de São Paulo. Nós temos que corrigir isso. O PT tem que ser exemplo de democracia política, tem que ser exemplo de diálogo com o povo. Não pode se fechar. Não pode fechar as portas. Não pode se encerrar na sua própria bolhazinha e ficar ouvindo assessor. Por isso, minha gente, tenho certeza que com essas ideias, com esse programa, a gente mostrando ao povo de onde nós vamos tirar dinheiro para investir na saúde, porque a saúde é o principal problema do povo de São Paulo, para investir na educação, para baratear o transporte público, para melhorar o transporte público, nós temos que tirar dos ricos, dos bilionários. Esse confronto nós temos que apontar em todos os momentos. Por isso, vamos à luta, vamos organizar a nossa eleição, vamos para a disputa, e eu tenho certeza, nós vamos ganhar em São Paulo, e nós vamos ganhar no Brasil em 2022. Muito obrigado. Obrigado.